E aí o almoço é quando trazendo para vocês uma olhadinha básica pouco diferente sua olhadinha básica é o edinho a básica do darwin project que é um novo batom royale aí né agora moda novinha é o batom royale e como eu gravei nesse gameplay estava sobre embargo não podia falar nada sobre o jogo ainda eu nem gravei com a imagem de câmera né então estou fazendo o comentário por cima da imagem que eu gravei quando eu participei do evento é do beta fechado para os jornalistas pessoal da imprensa que estava conferindo o jogo né o darwin project ele tem uma temática parecida com batom royale do pubg e também mais parecido até graficamente com o fortnite né que tem possibilidade de você fazer craft número de jogadores também é reduzido mapa menor a em vez de 100 jogadores a gente tem 10 jogadores então é mais fácil você fazer uma jogabilidade eu tava mexendo para ver se eu conseguia gravar minha imagem né acabei tirando até o som tirei a câmera e o som e o que tem de diferente no darwin project que eu achei bem interessante é que você pode ter um personagem diferente que outros jogos desse estilo não tem que é o show director é o cara que está lá responsável para narrar né é como se fosse o mestre de jogo da partida ele pode auxiliar ou prejudicar os jogadores o objetivo dele não é vencer né o objetivo dele é fazer uma partida mais interessante então você acaba jogando como se você fosse o commander do battlefield você não participa da partida como jogador mas você está lá né você tem alguns poderes especiais você pode ajudar ou prejudicar os jogadores isso achei bem interessante a ideia do jogo né olha lá você vai pegando coisas que chegar perto do sofá pega para fazer pega material coleta recursos né tem toda essa parte de sobrevivência também e conforme você vai coletando os recursos você vai construindo tanto armas ferramentas tudo para se proteger aí do das intempéries né do do gelo né tem muito isso aí eu achei interessante esse mapa olha agora ativou ela falou show director está ativando o eletrônico é um é um um negócio que vai modificar um pouco o jogo né e como eu tava falando tem uma parte que você tá com gelo e começa a tomar dano né então começa a perder stamina então você tem que fazer uma capa de gelo de gelo para sobreviver ele é bem frenético eu gostei do jogo se ele for realmente free to play estiver para várias plataformas eu acredito que várias pessoas vão poder se divertir é lógico que a galera fica mas está ficou é uma cópia do pub é uma cópia do fortnite galera a a indústria é cíclica o que acontece antigamente a moda era fazer mobas né até o paragon também tá entrou nessa nessa moda depois que o overwatch saiu olha só quantos jogos saíram né seguindo mod de arena shooter com campeões com habilidades diferentes viu quake champions você viu lá o breakers pobre lá o breakers né então conforme a indústria ver que agora a moda é fazer um shooter de arena e vamos todo mundo vai lá investe coloca agora o public e a moda né battle royale é moda então vamos fazer um jogo isso aí não é nada de novo galera isso aí desde que a indústria indústria quando fizeram space invader já saiu um monte de clone é normal tá não adianta se falar mas é uma cópia não importa o que importa com a que é a jogabilidade do jogo né e aqui nesse momento dá pra gente perceber um pouquinho como é que é o jogo com a participação né de um show director que tenha por exemplo nesse caso é um desenvolvedor do jogo e ele tá narrando a partida como se ele fosse apresentador do do show né é como se fosse um big brother aí de sobrevivência e aí com essa interpretação fica muito mais divertido vocês podem até perceber conforme tava jogando ele falou panda dos games ele era um cara né que estava narrando e contando o que tava acontecendo e apesar de eu tá lá né medicorzão né true medicor apanhando bastante ele me deu uma ajuda ali pra eu conseguir ficar mais tempo vivo eu achei bem interessante essa essa esse papel do show director na hora de de construir né um jogo interessante tanto para os jogadores quanto para quem tá assistindo eu acho que essa é a força do Darwin Project a preocupação de se criar um jogo um jogo desse de arena de disputa né de mata-mata mas também se preocupando em dar um show interessante para quem tá assistindo no twitch ou no youtube né não vivemos na era do streaming também onde as pessoas não só jogam mas também assistem outros jogarem né e isso é muito interessante então esse Darwin Project me chamou bastante atenção primeiramente porque os gráficos dele né já são 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 bem bonitinhos né quem sabe que eu curto né eu eu gosto de seu cheio eu acho que além de exigir pouco demandar um pouco de das máquinas né pode roda bem nos consoles roda bem nos PCs mesmo que esse antigo é é um estilo de arte que eu gosto bastante é esse negócio da 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 roda né de de craft eu também achei bem legal nesse jogo a possibilidade de você girar a rodinha e né escolher formas diferentes melhorar por exemplo você melhora a velocidade crafter a flecha para você usar com seu arco taca fogo na flecha pega a bota para pular mais rápido para ter mais stamina é bem interessante né olá aí o show director mandou o manhunt em um dos caras se a gente derrotar ele a gente ganha um crate seria como fosse um crate ganha um loot melhor né então tem essa possibilidade o show director tem essas possibilidades de deixar o jogo mais interessante é é um jogo legal acredito que se não tiver barreira para a galera poder experimentar né se puder baixar experimentar teve agora recentemente acho que no fim de semana passado ou retrasado teve um beta aberto e agora já saiu a gente pode falar sobre o jogo estava sob embargo e agora quem participou pode fazer os vídeos pode comentar o que achou do jogo e eu recomendo se você curte normalmente se você jogou fortnite se você jogou pub e você curte dá uma chance para o darwin project é um jogo interessante se ele for gratuito né se ele for pago só se tiver na promoção aqui é sinceridade né galera não tem essa não se for não for um preço muito 55 reais já acho caro pela experiência mas for mais baratinho vale a pena e é isso aí galera espero que vocês tenham curtido essa olhadinha básica aí no darwin project o jogo tem uma previsão de lançamento se não me engano ainda esse ano né eles já fizeram o primeiro beta aberto vamos ver como é que vai sair tem uma parte ali na hora depois né você faz quando acaba a partida você pode fazer cosmético então talvez eu acredite que eles vão fazer no esquema free to play tentando né é sempre bom free to play porque quando o jogo é gratuito para baixar a barreira para as pessoas experimentarem seu jogo ela cai por terra você tem a desvantagem que você não vai receber um você não vai receber de cara né o cara abaixa o jogo pode jogar cinco minutos falar não gostei desinstala ou pode o cara jogar né um cara que nunca jogaria vai lá acaba jogando e fala pô gostei esse jogo vou comprar uma roupinha aqui tal e aí acaba aumentando seu faturamento né então eu eu sou sempre a favor dessas barreiras reduzidas aí e é aquele negócio galera se você para conseguirkom O que você acha? É um monte de outros, eu estou interessado com o Elytronic Oh, parece que ele está se rompendo Oh, um perigoso, o que você acha? O que você acha? Oh, e isso é o que você acha? Eu achei muito legal isso Oh, e isso é o que você acha? A parada do narrador Show de bola É nóis, valeu, falou, fui!